Música Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje, segunda-feira, dia 30 de dezembro, e aqui nos encontramos no nosso programa Cuidados para Acalmar a Alma Seja bem-vindo, que possamos, neste novo dia, nesta nova semana Louvar, bem dizer a Deus e deixar que o agir de Deus possa transformar a nossa vida O Evangelho é de São Marcos, capítulo 1, versículos, perdão, capítulo 5, versículos de 1 a 20 Naquele tempo, Jesus e seus discípulos chegaram a outra margem do mar, na região dos Gerazenos Logo que saiu da barca, um homem possuído por um espírito impuro, saindo de um cemitério, foi ao seu encontro Esse homem morava no meio dos túmulos e ninguém conseguia amarrá-lo, nem mesmo com correntes Muitas vezes, tinha sido amarrado com algemas e correntes, mas ele arrebentava as correntes e quebrava as algemas E ninguém era capaz de dominá-lo Dia e noite, ele vagava entre os túmulos e pelos montes, gritando e ferindo-se com pedras Vendo Jesus de longe, o endemoniado correu, caiu de joelhos diante dele e gritou bem alto Que tens a ver comigo, Jesus, Filho de Deus Altíssimo? Eu te conjuro por Deus, não me atormentes Com efeito, Jesus lhe dizia, Espírito impuro, sai deste homem Então Jesus perguntou, qual é o teu nome? O homem respondeu, meu nome é Legião, porque somos muitos E pedia com insistência para que Jesus não expulsasse da região Havia aí perto uma grande manada de porcos, pastando na montanha O Espírito impuro suplicou então, manda-nos para os porcos para que entremos neles Jesus permitiu Os espíritos impuros saíram do homem e entraram nos porcos E toda manada, mais ou menos uns dois mil porcos Atirou-se monte abaixo para dentro do mar, onde se afogou Os homens que guardavam os porcos saíram correndo E espalharam a notícia na cidade e nos campos E as pessoas foram ver o que havia acontecido Elas foram até Jesus e viram o endemoniado sentado Vestido e no seu perfeito juízo Aquele mesmo que antes estava possuído pela legião E ficaram com medo Os que tinham presenciado o fato Explicaram-lhes o que havia acontecido com o endemoniado e com os porcos Então começaram a pedir que Jesus fosse embora da região deles Enquanto Jesus entrava de novo na barca O homem que tinha sido endemoniado pediu-lhe que o deixasse ficar com ele Jesus, porém, não permitiu Entretanto lhe disse Vai para casa, para junto dos teus E anuncia-lhes tudo o que o Senhor em sua misericórdia fez por ti Então o homem foi embora e começou a pregar na decápole Tudo o que Jesus tinha feito por ele E todos ficavam admirados Palavra da salvação Glória a vós, Senhor O trecho que nós lemos hoje É um trecho longo Mas nos apresenta essa história Essa história de um homem Que estava endemoniado Ele estava com o espírito impuro E é bem interessante Porque quando nós falamos de um espírito impuro Nós temos um Deus Que nos concede um espírito santo E o mal que nos concede um espírito impuro Então esse impuro quer dizer que Ele é oposto a Deus É uma oposição Aquilo que Deus nos concede E é tão interessante Porque essa oposição É vista no comportamento Qual que é o comportamento dele? Ele fica Tem que ficar amarrado Jesus, ele vem trazer a libertação Ele fica no meio dos túmulos Túmulo é lugar de morte Nosso Deus é o Deus da vida E ali ele provoca Ele se machuca Ele se fere E o espírito de Deus A presença de Deus Vem para nos curar Você percebe essa oposição? É como se a palavra de Deus Hoje estivesse dizendo para nós Olha, qual espírito habita em você? E é tão interessante Que a gente vai encontrar pessoas Nos dias de hoje Que ainda mantém esse espírito impuro Dentro de si Porque todas as suas atitudes São atitudes Seja auto-sabotadoras Seja auto-destrutiva São pessoas que na verdade Se colocam ali Vivendo mesmo no meio de túmulos Sabe assim? Só no meio da morte Ela se machuca Ela se faz mal Ela gera Ela tem Como fala Ela tem atitudes ali De morte mesmo Entende? É interessante porque me fez eu lembrar Da questão até da psicologia Onde é apresentada Pulsão de vida E pulsão de morte Tem essa pulsão de morte Toda hora ela está fazendo Algo muito ruim Para si e para os outros Mas aí no momento Que ela encontra Jesus Essa pulsão de morte Se transforma em pulsão de vida Aquele que ficava amarrado Já pode ficar De uma maneira tranquila Aquele que ficava no meio dos túmulos Agora vai para a decápole Pregar Olha a mudança Que caminhar Encontrar Jesus A mudança que isso pode causar Na nossa vida É muito bonito isso Porque a gente não precisa ficar Nessa intensidade Apresentada pela palavra E agora Ao mesmo tempo Tem toda uma parte Que é bem teológica Porque esse espírito impuro Que é uma legião Ele pede para ser jogado nos porcos Os porcos para os judeus Ele representa o impuro A comida O alimento impuro Não pode comer a carne de porco E o porco Ele se afoga no mar E o mar No contexto bíblico Ele é representado Como ali Era o desconhecido Esse desconhecido Onde acreditava Nas profundezas do mar Que estavam as forças do mal É como se o mal Voltasse para o lugar dele Entende? É como se Jesus Ele viesse E mandasse o mal Para o lugar dele Com todas as coisas impuras Com todas as coisas más Agora É interessante Porque quando a gente vê As pessoas ali Que descobrem o que aconteceu Ficam com medo E mandam Jesus embora Ou seja São pessoas que muitas vezes Mesmo vendo A transformação Na vida do outro Ainda Não está aberto Não está aberto Sabe? Ver Aquele que Foi para o caminho da igreja Mudou Está diferente Mesmo assim Ele é resistente Vai embora Não quero Não quero Então a palavra de hoje Ela precisa ser meditada Por nós Para que a gente possa Também olhar Quantas e quantas vezes Estamos ali Com essas atitudes De morte Nessas atitudes ali Que Dá para perceber claramente Não é o Espírito Santo Que está presente em nós Não é o Espírito Santo Então que A gente possa Ter este encontro Com Jesus Neste novo ano A cada dia Para que a gente possa estar Cheios Do Espírito Santo Espírito de vida E não o Espírito impuro Espírito de morte Então vamos rezar juntos Pai nosso Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Que o Deus Todo-Poderoso Abençoe Pai, Filho e Espírito Santo Amém Amém